E aí meu povo, boa tarde, tudo na paz? Pra mim é boa tarde, já são 15 horas e 24 minutos no horário do Mato Grosso, 16 e 24 no horário de Brasília, pois é, estamos indo carregar em um outro lugar aqui, entramos aqui em Santa Helena, vamos pra Nova Canaã do Norte, carregar ali o cotonete do elefante, segundo o gestor pra Anápolis, beleza? Então tá chique, tem um inscrito aí do canal que mora aqui na região do Alta Floresta, ele fez um comentário lá, eu não recordo seu nome agora, companheiro. É, você falou que mora próximo inclusive do pedágio aqui, tá? A gente provavelmente vai tá passando por aqui, indo pra Nova Canaã, um abraço aí pra você, pra família, tá bom? E os demais inscritos aqui da região aqui, a linha aqui do Alta Floresta, beleza? Então tá bom, você que não é inscrito, tá vendo o vídeo aí, vai lá, se inscreve, deixa o seu joinha, seu like, né? E aproveita e compartilha os nossos vídeos aí com a tua família, com os teus amigos e na tua rede social, beleza? Ajuda o nosso canal a crescer, tá bom moçada? Então tá chique, bora pra frente então? Então tá, vamos lá. Pois é, então tamo aqui de volta na linha do Alta Floresta, só que agora não tamo indo carregado, mas indo vazio, pra carregar em Nova Canaã. Segundo passado, como já comentei antes aí, é Anápolis, no Goiás. Não tá, né? Fazer o quê? Tem que curar a bucha, mas a gente que é empregado tem que fazer o que manda, né? É, pra acabar. Tem que acabar logo as duas pandemias que tá aí, a pandemia da Covid e a pandemia da pilantragem do povo que tá segurando carga, fazendo esquema, baixando o frete lá embaixo, vendo que o óleo disso tá subindo, feito o diabo e botando o frete lá embaixo, né? Então essa pandemia tem que acabar, que é a pandemia também do ganancioso, sabe? Dos explorador. Isso tem que acabar no Brasil também, essa doença. Baixa o frete lá embaixo, cê vai comprar comida no mercado, todo dia tá subindo. Cê tá louco, velho. É só esse Brasil mesmo que a gente vê isso. Deus do livre. Mas nós não temos autoridade pra resolver a parada, né? Quem deveria tá ensinando essas coisas aí e cobrando, tá tentando ser presidente da república, tá querendo governar o país. Então o problema nosso é exatamente esse. As pessoas executando a função errada. Não deixa o homem governar e querem governar no lugar dele. No fim, ninguém faz nada, nem obrigação deles. Então tem que realmente fiscalizar, não vão. Tá louco. É a MT320. É a MT320. É 71 quilômetros, se eu não me engano, é da entrada ali, a placa disso. É Nova Canaã. Usar lá na boca da onça já, né? O Bordeiro diz que fica dentro da cidade. Vamos ver se é. Se não, já viu. Rodovia estreita essa aqui, pelo amor de Deus. Se pegar um Zé Ruela que gosta de comer faixa, tá feita a merda. Se pegar um Zé Ruela que fica. Se pegar um Zé Ruela que gosta de comer faixa. Se pegar um Zé Ruela que gosta de comer. Vamos lá. Curva em cima de curva. É lógico esses pão cerdos aqui. Você tá doido, homem. É normal, né? No Brasil é. KM-106. Pois é, estamos chegando aí no pedágio. Tchau. 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 Pois é, acabamos de passar o roubágio O colega lá, o inscrito, havia comentado Que morava pertinho do pedágio Vai um abraço aí pra você, meu amigo Não lembro seu nome, mas você vai saber de quem eu tô falando Beleza? Se eu não quero uma cordeira, se eu não quero uma amarela Não sei se é antes ou depois do pedágio Mas vai um buzinaço aqui pra você Tá chique Ah, pura bucha, tá louco, né? Que fala canaã, tô chegando em quase em Em alta floresta pra ir pra algodoeira dos caras Pelo amor de Deus Tal do embarcador tem a tesão de ser mentiroso Não, é dentro da cidade Cê tá maluco Parei no posto pra pedir informação Ah, moço Quinze quilômetros pra frente aqui da cidade De quinze a vinte quilômetros Vai passar o outro pedágio Ver se tem cabimento Ó, parar um trem desse Deus me livre O povo tem prazer em mentir Algodoeira canaã Algodoeira canaã Ó bacana Ó, banheira canaã Qual vai a melhor Boa tarde Naquelas arvorezinhas lá? É, onde eu vou? Ah tá, muito obrigado, viu? Bom trabalho Obrigado Pura doxa Você tá maluco Não, é dentro da cidade Deve ter uma nova Canaã aqui Você tá doido O povo tem prazer em mentir, velho Ó o pará O tal do brasileiro Eu vou dizer Acha bonito ser mentiroso Eles acham legal mentir pros outros Não sei o que eles ganham com isso Mas acha bonito Enganar a gente Essa é aqui Entradinha antes Na baixadinha É pra ser aqui Desenção Eu vou para ver Agora, vocês entendam Tá certo, minha gente? Então tá bom, vamos encerrar esse vídeo aqui. Aqui, a gente não sabe se pode continuar filmando aí ou não, a gente não conhece o lugar. Vamos evitar estresse, né? E ser chamado a atenção. Tomara que tenha banheiro aí. Se não, lascou. Eu vou pro posto. Qual o caso? Tá bom, então, gente? Muito obrigado aí por assistir nossos vídeos. Quem estiver assistindo e não for inscrito, faz favor, vai lá, se inscreve. Deixe seu joinha, seu like. Compartilhe nosso vídeo na tua rede social. Teus amigos, com os teus parentes, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho